O filme de João César Santos sobre Sofia de Melo Brayner Anderson Assistente de operador Emílio Pinto Assistente de realização Jorge César Santos Sonoplastia de Alexandre Gonçalves Fotografia de Abel Escoto Uma produção de Ricardo Malheiro O filme de João César Santos O filme de João César Santos Então a menina do mar sentou-se do ombro do rapaz e disse Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz Pensei que nunca mais te ia ver Sentia o mar, apesar de todas as suas anémoras Parecia triste e vazio Eu passava os dias inteiros a suspirar E não sabia o que havia de fazer Até que um dia o rei do mar deu uma grande festa Convidou muitas baleias, muitos tubarões e muitos peixes importantes E mandou-me ir ao palácio para eu dançar na festa No fim do banquete chegou à altura da minha dança E eu entrei na gruta onde o rei do mar estava com os seus convidados Sentado no seu trono de nácar, rodeado de cavalos marinhos Então os búzios começaram a cantar uma cantiga antiquíssima Que foi inventada no princípio do mundo Mas eu estava muito triste E por isso dancei muito mal Porquê que estás a dançar tão mal? Perguntou o rei do mar Porque estou cheia de saudades, respondi eu Saudades? Disse o rei do mar Que história é essa? E perguntou ao povo, ao caranguejo e ao peixe O que tinha acontecido Eles contaram-lhe tudo Então o rei do mar teve pena da minha tristeza E teve pena de ver uma bailarina que já não sabia dançar E disse Amanhã de manhã vem ao meu palácio No dia seguinte de manhã eu voltei ao palácio E o rei do mar sentou-me no seu ombro E subiu comigo à tona das águas Chamou-o uma gaivota Deu-lhe o frasco ou filtro da Némoras E mandou-me ir à sua procura E foi assim que eu consegui que tu voltasses Agora nunca mais nos separamos, disse o rapaz Agora vais ser forte como um polvo, disse o polvo Agora vais ser sábio como um caranguejo, disse o caranguejo Agora vais ser feliz como um peixe, disse o peixe Agora a tua terra é o mar, disse a menina do mar E foram os cinco através de florestas, areais e grutas No dia seguinte houve outra festa no palácio do rei do mar A menina do mar dançou toda a noite E as baleias, os tubarões, as tartarugas e todos os peixes, diziam Nunca vimos dançar tão bem E o rei do mar estava sentado no seu trono de nácar Rodeado de cavalos marinhos E o seu manto de púrpura flutuava nas águas A coisa mais antiga de que me lembro É de um quarto em frente do mar Dentro do qual estava, coisada em cima de uma mesa Uma maçã enorme e vermelha Do brilho do mar e do vermelho da maçã Erguia-se uma felicidade irrecusável Nua e inteira Não era nada de fantástico Não era nada de imaginário Era a própria presença do real que eu descobria Mais tarde a obra de outros artistas Veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira Esse esplendor da presença das coisas E também a reconheci Intensa, atenta e acesa Na pintura de Emadeu de Sousa Cardoso Dizer que a obra de arte faz parte da cultura É uma coisa um pouco escolar e artificial A obra de arte faz parte do real E é destino, realização, salvação e vida Quem procura uma relação justa com a pedra Com a árvore Com o rio É necessariamente levado Pelo espírito de verdade que o anima A procurar uma relação justa com o homem Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo É logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo Aquele que vê o fenómeno Quer ver todo o fenómeno É apenas uma questão de atenção De sequência e de rigor E é por isso que a poesia é uma moral E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça Pela própria natureza da sua poesia Como Antígona, o poeta do nosso tempo diz Eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas A obra do artista vem sempre dizer-nos isto Que não somos apenas animais acusados Na luta pela sobrevivência Mas que somos, por direito natural Herdeiros da liberdade e da dignidade do ser Obrigado 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 Oh Sofia Se eu fizer um balanço Sobre o que tem sido a minha vida No fundo O balanço que eu faço É exatamente o mesmo balanço que fiz Há muitos anos Quando escrevi o coral Que é isto Creio na nudez da minha vida Eu não acredito na biografia Que é a vida contada pelos outros No fundo aquilo que há A única biografia que eu tenho É aquela que está na minha poesia E essencialmente Aquilo que eu procurei Foi esse espírito de nudez Foi pôr-se em frente de cada coisa Como se ela nunca tivesse sido vista E começar a olhar desde o princípio Como se fosse O primeiro dia do mundo E no fundo Quando eu digo Creio na nudez da minha vida É a mesma coisa Que eu Ai eu não posso com isto Francisco Não posso? Não posso de maneira nenhuma Oh Francisco mas o que é isto? Esta gente cujo rosto Às vezes luminoso E outras vezes tosco Ora me lembra escravos Ora me lembra reis Faz renascer o meu gosto De luta e de combate Contra o abutre e a cobra O porco e o milhafre Pois a gente que tem O rosto desenhado Por paciência e fome É a gente em quem Um país ocupado Escreve o seu nome E em frente desta gente Ignorada e pisada Como a pedra do chão E mais do que a pedra Humilhada e calcada Meu canto se renova E recomeço a busca De um país liberto De uma vida limpa E de um tempo justo